Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem. No vídeo de hoje, trouxe resenha pra vocês de um lançamento, gente, em primeiríssima mão. Estou aqui com o bioestimulador de colágeno, o bioestimulador de firmeza, lançamento da Bizzilu. Inclusive, esse daqui, gente, é na embalagem ainda de teste. Tô usando esse produtinho há mais de duas semanas. Vim compartilhar com vocês tudo nesse vídeo sobre o que eu achei, quais foram minhas experiências de uso, o efeito dele na pele e muito mais. Espero muito que vocês gostem. Deixe bastante like aqui embaixo pra mim, se você gosta de vídeo assim. Se inscreve no canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo. Já vou começar avisando pra vocês que o link oficial, pra garantir esse super lançamento, junto com o meu cupom de desconto, vai estar aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo pra vocês. E bom, gente, vamos direto ao assunto, né, que é o lançamento desse produtinho. Eu vou deixar pra vocês, inclusive, a foto aqui ao lado da embalagem dele, oficial. Ele foi lançado oficialmente ontem, dia 17, e hoje eu trouxe pra vocês, né, essa resenha pra compartilhar tudo que eu achei. Como eu falei, já tem mais de duas semanas que eu tô testando, então tive muitas percepções aí de uso. Tanto testando ele com maquiagem, como também testando sem make. E já deixa eu começar, né, apresentando quais são as propostas dele pra vocês. O nome do produto é bioestimulador de colágeno, bioestimulador de firmeza. Ele vai trabalhar nessa proposta de efeito Photoshop e efeito lifting na pele com ação imediata, agindo em apenas um minutinho. Então, em um minuto, ele já vai trazer esses resultados aí pra pele. Que inclui tanto essa ação lifting, que pra quem não sabe, é ajudar a reduzir, minimizar poros, linhas de expressão, bolsas. Como também vai matificar a pele e trazer aquele efeito tensor, que pra quem não sabe, deixa a pele assim mais esticadinha. Então é algo super benéfico, não só pra deixar a tua pele com aquele ar mais descansado, né, um aspecto mais jovial também. Mas que combinado com a maquiagem vai trazer muitos resultados, né, e benefícios deixando a pele com esse efeito real de Photoshop. Eu pude comprovar pra vocês, desde o primeiro uso, eu vou deixar em TQI, o primeiro teste que eu fiz do produto, que eu fiquei bem chocada, gente, com o resultado. Eu tenho bastante poros dilatados nas regiões da bochecha, né, e eu vim aplicando ele, metade do meu rosto, pra poder testar, ver como é que ele ia funcionando, né, na pele. E de imediato eu percebi que a espalhabilidade do produto é muito boa. Ele tem uma textura séria, um, assim, bem levinha. O cheiro também é bem agradável, é um cheiro, assim, mais neutro, né, um cheiro muito forte. Não fica na pele também depois, né, a pele absorve ele facilmente. E de imediato eu já pude perceber a minha pele ficando mais matificada, mais firme e reduzindo bastante linhas, bolsas que eu tenho, né, abaixo dos olhos. Essa linha de expressão mais marcada, que eu sempre falo pra vocês que eu tenho aqui na testa, também percebi aí uma redução imediata. E a textura dele, gente, mostrando aqui pra vocês agora de pertinho, ó, é tipo essa texturazinha de gel, né, é um serum, efeito gel, assim, ó, levemente incolor, e quando a gente espalha de início ele fica mais molhadinho, mas rapidamente ele seca e absorve na pele. E a marca fala, gente, que esse produto, até anotei aqui pra falar pra vocês, ele vai agir diretamente na atividade neuromuscular, e promover em até um minuto esse efeito de Botox, só que sem você precisar utilizar agulha. Ele contém tensores naturais e peptídeos, que vão ajudar a testa levantar bem na pele, né, com efeito instantâneo, ajudando na firmeza, na redução de rugas, linhas finas e poros dilatados. E os resultados, gente, você já vai conseguir perceber de imediato, assim que você fizer a aplicação na pele, já vai trazer esse efeito aí. São resultados comprovados cientificamente, a Bisi é uma marca nacional muito conceituada, né, nessa parte de skincare. Conta com vários produtos, como o preenchedor da marca, que é muito famoso, por trazer essa proposta aí de preenchimento. E eles lançaram agora esse produto, que vem com essa proposta de trazer mais embelezamento, né, pra nossa pele, deixar a pele com esse aspecto bonito, como eu falei pra vocês. E pra utilizar, gente, é super simples. Você tem que primeiro higienizar o seu rosto, né, lavar teu rosto aí com sabonete, deixar ele limpinho. Vou deixar pra vocês um take da aplicação que eu fiz, inclusive gravando com a câmera traseira do celular, que ela tem um pouco mais de qualidade, né, pra mostrar direitinho como ficou o efeito na pele. Como eu falei pra vocês, uma das coisas que mais me chamou a atenção de imediato, né, no uso dele, foi esse efeito tensor, que a gente sente não só na hora da aplicação e depois que o produto seca, mas também nos minutos posteriores aí de uso do produto. É o efeito de Botox Like, que a marca fala, que é um efeito lifting temporário, que pode durar até 8 horas na pele. E além disso, deixa uma textura mais sequinha, veludada na pele, com efeito cinderela aí, com resultados a partir do primeiro minuto da aplicação. Hoje eu vim mostrar pra vocês como é que ele se comporta também aí com o uso com a maquiagem, então eu trouxe uma base também pra mostrar pra vocês o efeito da pele. Vou começar aqui a aplicação. Não precisa de muito produto, você faz uma camada mais fina na pele. Eu vou aplicar um pouquinho aqui na testa, porque como eu falei pra vocês, eu tenho essa linha de inspiração um pouco mais fundinha, né, mais marcada aqui na testa. E aí é só aplicar assim, gente, ó, com essa texturazinha séria, um super agradável de aplicar. Fica mais molhadinho assim de início, tão vendo, ó, até com efeito mais brilhante. E aí conforme ele vai secando, a gente já sente ele dando essa esticadinha na pele e ficando, né, com o aspecto mais sequinho. Ele matifica assim imediatamente na pele. Então se você quiser utilizar antes da make, dá pra utilizar nessa função de primer facial. E ainda vai ter esse bônus aí do efeito, né, Botox desse efeito Photoshop na pele. Enquanto eu falava com vocês aqui, já secou. Eu sinto ao toque ele sequinho, mas a pele fica super aveludada. E, ó, mostrando de pertinho aqui pra vocês, esse lado aqui que eu não apliquei, gente, ó, como fica os poros, essa parte aqui das linhas, até pelo teste, ó, vocês conseguem perceber. Aqui tá mais afundado, né, mais aprofundado onde eu não apliquei. E aqui o outro lado que eu apliquei tem uma super suavizada, né, esse efeito blur aí imediato de Photoshop na pele. Vou fazer a aplicação agora aqui do outro lado. E já vamos pra aplicação da base. Coloquei um pouco aqui no dorso da mão, ó. Vou aplicar aqui na lateral do rosto. O que eu percebo, gente, espalhando com a esponjinha ou com o pincel é que além da base ficar com o aspecto super mais bonito, assim, né, por conta desse efeito, ela desliza também com muita facilidade, seja com o pincel ou com a esponjinha, porque a pele tá com esse efeito, né, de primer aí. Esse efeito de pele uniformizada, a textura da pele realmente uniforme. Então eu sinto que o acabamento da base fica mil vezes melhor, assim, pra você que queira, né, finalizar com a maquiagem. Mas é um produto que também super vai funcionar pro seu dia a dia, pra você que não queira, né, finalizar aí com o make, pra utilizar ele na sua rotina. Voltei de make finalizada, gente, a make básica de sempre que vocês já conhecem, com dois diferenciais hoje. O primeiro é que eu utilizei o Serum Bioestimulador, né, antes de preparar essa pele aí pra maquiagem. E o segundo é que eu não utilizei pó, nem solto, nem compacto, nada, pra selar a pele, pra mostrar pra vocês aqui o efeito real. Photoshop que fica aí depois da aplicação da base, gente. Olha isso. Eu percebo muita diferença, principalmente nessa parte aqui, ó. da minha testa, que marca com bastante facilidade. Principalmente quando a base é mate, como foi o caso da base que eu utilizei hoje. Como podem ver aqui, ó, de cara pra vocês, bem de pertinho, o efeito que ficou com a pele toda sinalizada, gente, com esse efeito blur aí de Photoshop, sem precisar utilizar pó solto, pó compacto. Por aqui, esse produto foi mais do que aprovado. Como podem ver, eu já utilizei bastante ao longo dessas duas semanas aí, testando, e recomendo demais pra vocês. Não esqueçam de clicar aqui no link pra garantir esse lançamento aí em primeira mão e aplicar o nosso cupom de desconto pra ganhar desconto no seu pedido também. Me conta o que você achou, se você gostou da proposta desse produto, se vai te atender. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos que gostam de dicas de make, cuidados com a pele. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.